Esse curso aborda a elaboração do orçamento 2020 e todo ano, a cada orçamento, nós temos adequações do ponto de vista de classificações da receita, da despesa, mas esse orçamento em especial, ele é um orçamento que requer um cuidado na sua elaboração por tratar-se do último ano de mandato dos governos municipais e nós temos uma série de restrições, tanto da lei de responsabilidade fiscal quanto da lei eleitoral. E hoje nós temos também acontecendo, em relação às políticas públicas, os planos nacionais e municipais. Eu cito principalmente o plano nacional municipal da educação, plano nacional municipal de saúde, assistência social, meio ambiente, água e esgoto, cultura, todos são importantes, mas esse orçamento especialmente é um orçamento que requer um cuidado. Legenda por Sônia Ruberti